O que será que vamos ter agora? Bolo! Uau! Pou! Funcionou? Oh, yay! Nham, nham! É granulado em todos os lugares! Olha pra todas as peças coloridas! Ah, uau! Uau! O quê? É tipo o bolo perfeito! Eu sei, é o melhor de todos! Tenta você! Hum, eu deveria! Hã? Ah! Pimentas quentíssimas? Tente comer essas coisas picantes! Ah não! Que tipo de bolo combina com pimenta? Acho que posso tentar! Ai! Ui! Ai, ai, ai! Já sei! Vou só jogar elas! Joga! 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 Ih! Aqui vou eu! Nham! Ah! Oh! Uh! Ah! Meu bolo! Tá pegando fogo! Faça parar! Faça parar! Não! Não! Tá arruinado! Como você pode fazer isso? Agora é tudo fumaça e cinzas! Ah! Eu vou fazer você pagar por isso! É! Isso vai te mostrar! Nunca destrua meu bolo! Sinto muito... Sinto muito... Espera! Isso tem um gosto incrível! Minha nossa! Não, sério! Isso é muito bom! Vocês meninas estão sendo bobas! Hum! Bem! Olha pra minha linda fonte! É tão brilhante! Agora é isso que é bom! Me deixa pegar meu sapato vermelho perfeito! Vamos derramar essa magia dourada suculenta perfeita! Ai, que perfeito! Deslumbrante! Eu sabia que a mágica funcionaria! Olha pro meu lindo sapato dourado! Vocês nunca conseguiriam comprar isso! Haha! Isso! E um toque final! Chantilly é o sonho! Assim mesmo! Olha só pra essa lindeza de bolo! Yay! Lambie! 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 Uh! Carrie, isso parece muito bom! Talvez possamos tentar melhorar! Uh! Kiki! Espera o que acontece quando nós duas clicamos! Ah! 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 O que vocês duas fizeram? Meu bolo perfeito! Como ousam! Foi mal! Não era a nossa intenção! Ai, mas olha pra esse presente de ouro! Eu amo presente! Uh! Olha pra esses pequenos bolos rosa fofos! Espera, tem alguma coisa errada! Acho que esse botão azul pode me ajudar! Uau! Ah! Olha essa belezura! Geleia de morango, conta comigo! O cheiro é fabuloso! Ah! 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 É tão pesado! Oh! Olha pra aquela linda geleia vermelha brilhando sobre o bolo! Vai com calma! Vem! O quê? Não! O que é que isso aconteceu comigo? Ai, eca! Isso é horrível! Sobrou um pouquinho aqui! Me deixa só... Tão bom! Tão bom! É tão bom! É tão linda! É tão linda! Eu tô empolgada! Hum... O que mais? Já sei! Minha bebida fez um truque! Algodão doce azul maravilhoso! Uau, isso é tão legal! Tô com inveja! Uauza! É tão longo! Uau! Como o céu azul! Só uau! É uma bela almofada pro bolo! Sim! E agora é hora do toque final! Granulados! Você nunca pode ter granulado demais! Sprinkle, sprinkle! Vamos tentar um pequeno teste de sabor, tá? Aqui vou eu! Uau! Nham, nham, nham! Isso é simplesmente divino, meninas! Oh, uau! Ok, eu já tô entendendo! Oh! E esse é o que tá rolando! Olha pra minha Nutella! Oh, garçom! Sim, senhora! Eu gostaria que esse molho de chocolate fosse derramado no meu bolo! Com certeza, o que você disser, Rainha Carrie! Glug, 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 glug! Uau! Ok, chega! Agora, por favor, me alimente! Te alimentar? Pode deixar! Derrama, derrama, derrama! Hum! Tão gostoso e achocolatado! Uh! Quem são suas amigas? Elas parecem legais! Hihihi! Ei! Ai, não! A jarra, a jarra! Você tá jogando na cabeça dela! Ah! O que tá acontecendo? Oh, não! Sinto muito, Rainha Carrie! Ai, nojento! Que sacanagem! Meninas! Abram! Oh! O macarão perfeito! É tão brilhante! Hum! E pra Elsa, gelatinas! Mas ela definitivamente queria ter o docinho da Tracy! Quebra! O que tem dentro? Uau, uau, uau! Molho de doce de marshmallow! Tracy, você tem ideia de como isso é gostoso? Tô me mordendo de inveja! Pobre Elsa! O que você vai fazer? Bora! Comer todas as gelatininhas delicinhas, é claro! Agora temos a atenção da Tracy! Tantos sabores diferentes! Hã? Incluindo brócolis e berinjela? O que a gente faz com isso? Urgh! Esquisito! Já sei! Ela pega um pequeno macarão! E agora? É o que eu quero saber! Ela tá injetando aquelas gelatinas nojentas! O que vai acontecer? Uau! Tão gostoso! Espero que não tenha o gosto daquelas gelatinas! Nós vamos quebrar? Ai, mas com certeza! Damn! Talvez... Um martelo menor da próxima vez? Festa do hambúrguer! Tão da hora! Elsa nunca viu guloseimas como essas antes! Garota rica! Que? Diamantes? Minha nossa! Com o que o seu pai trabalha? Além disso, eles são extremamente raros e comestíveis! Incrível! Elsa também tem gostosuras! Da hora demais! Aproveite, Trace! Bling, bling! Os diamantes te deram dentes de diamante? Uou! Elsa, por que você não tenta? Hambúrgueres e doces? Eu não sei se é uma boa! Mas ei, não custa tentar! Vamos nessa! Talvez os dentes de arco-íris sejam moda agora? Tá gata! Tudo que resta a fazer é se esbaldar nas batatinhas! Não podemos deixar essas bonitinhas de fora, né? Hum! Hum! Elsa! Trace dá uma mordida! Oh! Isso é tão gentil da sua parte, Elsa! Melhor dia de todos! Hora do hambúrguer! Aproveitem suas comidas, meninas! Om nom nom! Refrizinho pra ajudar a descer! E então? Eu acho que tá na hora de uma soneca! Doritos e bolo? Algodão doce pra vitória! Ui! Isso não combina com bolo! Meu algodão doce é o complemento perfeito! Vamos colocar isso assim... E assim... E assim... E agora para o toque final! Ai, cara! Olha essas bolinhas fofas de algodão doce! Nham! Tão bom! Vamos ver o que eu posso fazer com esses Doritos! Uh! Isso definitivamente cheira picante! Espero que o bolo funcione com esse calor! Crunch, crunch, crunch! Caramba! Eu nunca vi um bolo como esse antes! Nham! Crunch, crunch! Ah! Alerta, alerta! Ai, minha nossa! Vamos ser pulgarizados! Não, não, não! Ah! Ah! Tá no meu olho! O bolo tá arruinado! Ah! Ah! Nossa! Olha que casquinhas de sorvete fofinhos! Hum! Uau! Esse bolo é incrível! Esse chiclete é fogo direto! Mastiga, mastiga, mastiga! Hora da bolha! Assopra! Uau! Uau! Mais, mais! Deixa comigo! Mastiga, mastiga! Pop! Pop, pop, pop! Olha, que lindo! Aqui vou eu! Tão amarelo! Não tentem fazer isso em casa, crianças! É a metade perfeita! Olha, são como ímãs no bolo! Bom, bom, bom! Uh, olha esse rosa! Isso! Ai, que lindo! Uau! Eu tive uma ideia! Já volto! O quê? É tudo ou nada! Mastiga, mastiga, mastiga! Assopra, assopra, assopra! Olha só isso! Espera! Onde tá indo? Ah não! O que vamos fazer? Oh! Já sei! Vamos pegar minha boa e velha bolsa! E aí vem Katniss Everdeen! Vou testar meu arco e flecha! Hã? Você tem um arco e flecha em sua bolsa? E atire! Pau! Coça, coça! Uau! Não acredito! É o meu dia de sorte! Nham, nham, nham! Isso é bom demais pra ser verdade! Obrigada, universo! Tô entediada! Acho que não vai chegar! Olha esse prêmio incrível! Uau! Nutella é tão empolgante! Mas ainda tá... Faltando alguma coisa? Hum, vamos ver aqui! Você sabe o que pode deixar isso melhor? Deixa eu pensar! Já sei! Precisamos de um pouco de mágica! E um pouco da ajuda de um papel! E bem, algumas canetinhas especiais! Hora de usar nossa imaginação! E nossas habilidades artísticas! Hum, estou pensando em cupcakes! E... Oh! Você adivinhou! Um macarão! Rachel, como vamos fazer pra eles ganharem vida? Não se preocupe! Olha essa obra-prima! Cada um desses parece tão bom! Uf! Uau! Olha só pra todas as guloseimas! Funcionou! Pensamento positivo realmente funciona! Eu quero tentar! Façam pra mim, por favor! Por favor! Oh, ok! Claro! Rabisco, rabisco, rabisco! Não olhe! Espero que você goste de privadas! Uau! Privadas? Ahn! Não é o que você tinha em mente? Me deixa dar uma olhada! Lambe! Uh! Que delícia! E combina perfeitamente com Nutella! Vamos só espalhar esse delicioso chocolate na tigela! Yay! Perfeito! Não parece apetitoso? Ahn! O quê? Você gostou da sua privada? Tá bom! Vamos ver se você gosta disso! Isso vai mostrar pra ela! Dobra, dobra, dobra! Pronto! Piu! O que é isso, Rachel? Ah! 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 Você tinha que ver sua cara! Tchum tchum! Tão legal! Nós temos tudo! Bolos, picles... Ah! Não sei não! Uau! Olha só! Tanta aventura! Você tá vendo os granuladinhos fofos? Tchuga tchuga tchuga! Uhul! Eles são deliciosos! Eles vão deixar esse bolo perfeito! Chove, chove granulado! Hum! Já sei! Make my way downtown! Walking fast! Pou! As coisas estão prestes a ir! Espera um pouco! Turbo! O quê? Ah! Pou! Meu bolo! Meu cabelo! Ah! Você realmente tá pedindo por isso dessa vez! O quê? Eu sou inocente! Donk! Mastiga, mastiga! Ah, cara! Que elas comam! Bolo! E donuts! Meu tem um pequenino! Ah, bem! Ainda é muito gostoso! Betty? Parece delicioso, mas tá faltando... Hmm... Faça o pedido! Ora, obrigada, senhor! Uau! Uma pinhata de doces! Hora de mostrar a eles quem manda! Uau! Bum! Bum! Pau! Nossa, Betty! O que essa coisa fez com você? Bum! Bum! Uau! Bingo! É lindo! Sério? Hora do pedido! Eu quero aquilo! O amigão pode! Oh! Pinhata de lixo? Eu não acredito que seja seguro pra comidas, pessoal! Pessoal! É! Uou, cara! Isso parece... Nojento! Uma ideia? Espero que seja pra demitir o seu assistente! O preço é um milhão! Isso significa que a Betty precisa dele! Ei, Betty! Compre esse caroço de massa colecionável que ganhei! Isso é a venda do século! Mandou bem, amigona! Agora aproveite suas guloseimas! Hum! Lanchinho lixo! É tão bom quanto parece! Hihihi! Lanchinhos? Aqui! Isso são algumas coberturas malucas! Vamos tentar... Roxo! Doces da Betty! Eles parecem incríveis! Incrível! Confirmado! E agora qual? Puppets! Nham! Ei, isso não é comida! Mel pegou! De jeito nenhum! Adicione os doces de arco-íris primeiro! Ideia perfeita! Agora a cobertura! Lá vamos nós! Adicione todas as cores que puder! E agora... Congele! Obrigada, Riquinha! Vamos fazer mágica! Um, dois, três! Abra! E aí? Puppet Barras de Chocolate! A coisa perfeita pra um bolo como esse! Ótimo trabalho! Agora... Meu! Um muffin? Amassa, amassa! Todos nós sabemos o que isso parece! Isso poderia ser um presente pra senhorita Betty? Acho que sim! Pegue o fedorento e coloque no local mais óbvio! Também conhecido como o precioso bolo! Eu não! Aproveite, senhorita Mel! Cupcakes de chocolate com certeza são incríveis, né, Betty? Ei, vocês! Soca só! Rápis de cor e papel? O que isso significa? Acho que o Tony tá prestes a fazer uma obra-prima! Ah, sim! Vocês não vão acreditar no que acontece a seguir! O doce ganha vida! É tipo mágica! Ih! Olha! Doce! Dolly! Você tem que melhorar o seu jogo! Acho que ela vai começar! Uh, cara! Um pouco de fita? Canetinha? Mal posso esperar pra ver onde isso vai dar! Vamos lá, amiga! Vamos desenhar! Okzinho! Cores legais, mas... Onde exatamente você quer chegar com isso? Acho que vamos descobrir em breve! Uau! Hã? Tempestade de doces! Bolo arruinado! Bem, tipo isso! Ei, vocês dois! Vamos iniciar o aplicativo de bolo e fazer algumas delícias! Quer tentar, Tony? Ok! Uhul! Como você? Tony! O iPad! Bolo! Vai! E aqui tá o que realmente acontece! A senhorita iPad tá fazendo o bolo que o Tony desenhou no aplicativo! Animal! Tá aqui, amigão! É genial! Prove! Tão rosa! Om nom nom! O Tony não vai se livrar dessa! Vamos fazer o nosso próprio super bolo! Com ou sem o aplicativo do bolo! Incrível! Parece que saiu direto de uma história em quadrinhos! Você nunca decepciona, amiga! Tão bom! O que foi, Tony? Hã? Apagar! Ah, não! Não, não, não! O bolo sumiu! Você! Tony! Você é maluquinho! Sinto muito, Dolly! Ei, pessoal! Vamos fazer esse desafio de glacê de arco-íris! Ih, vai ser bom! Hã? Guarda round seis! Assustador! Ah! Muito bom, senhorita Dolly! Agora vamos pôr essas coberturas! Uh, sim! Isso parece delicioso! Coloque todos os sabores! Mais tarde! Perfeito! E lá vai pro bolo! Contemplem! O bolo de mármore arco-íris mais animal de todos os tempos! Você é uma gênia, garota! Vamos ver como Tony lida com esse desafio! Ele não derrama os sabores com tanto cuidado! Legal! Legal! É hora de polvilhar um pouco de pó de pimenta! Apimentado! Uh! Uh! Tchuuu! Bah! Tony! Ei! Esse plano com certeza saiu pela colatra! Ah, Tony! Ah! Senhoritas! Mega miojo pra Rina! Ai, nossa! E pra Mina, bolo arco-íris do paraíso! Delicioso! Mas lá não planeja sujar as mãos! E ela tá disposta a pagar um esta pra uma decoradora de renome mundial, a Melanie! Eu quero ver! Voa lá! Isso é literalmente a coisa mais da hora que eu já vi! Valeu toda a grana? Com certeza! O meu queixo também tá no chão! Vamos cortar! Olha! Caramba! É um milagre! Enfim, de volta à realidade! E esse miojo aí? Rina começa a montar a sua... Torre de miojo? Haha! Esperem só pra ver! Isso vai ser algo que você nunca viu antes! Sim! Agora o próximo passo! Marches! Salpique esses bebês! E a joia da coroa! Coroa da Mina? As joias preciosas! Minha nossa! Isso parece bom o suficiente pra comer! Amina! É possível que você esteja interessada? Você tá? Oh! Da hora, da hora! Vamos trocar! Oh, cara! Rina sua gênia! Nham! Ah! Que? Brrrr! Ah! Você foi enganada, senhorita! Chef! Chef! Mel tá aqui pra resgatar a nossa garota rica! Essa coisa pode ser salva? Se não nas mãos da senhorita Mel, então não! Oh! Miojo normal? Sinto muito! É tudo que ela pode fazer! Se importaria se ela comece um pedaço desse bolo? Claro! Claro! Foi mal, Mina! E aí? Prontas pra um pouco de diversão? Gire a roda! O que você tirar é a sua cobertura! Vamos lá! Parece que nosso anfitrião tá mais animado do que essas duas! Ha! Amina! Você vai primeiro! Hã? Dinheiro! Piu! 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 Parece que eu sei quem esse anfitrião vai favorecer! Especialmente depois daquele banho de dinheiro! Vamos ao trabalho! Ele escolhe sorvete pra Amina! Maravilhoso! Maravilhoso! Alguém mais nervoso pela Rina agora? Ah! Bem! Vamos nos preocupar com isso em um segundo! Nesse momento temos que pegar o charme desse bolo! Sorvete! Amina vai ao trabalho! De um em um a torre cresce! Ela tá realmente se esforçando nisso! Eu quero ver! Me mostra! Agora essa garota deve ter batido algum tipo de recorde com essa torre de sorvete! Aproveite, sua rainha! Ha! Incrível! Rina! É a sua hora de... Brilhar? Não temos muito pra um suborninho! O que significa... Torça pelo melhor! E sorvete? Nop! Aproveite, seu novo amigo espinhoso! Ah! Esse bonitinho não é espinhoso! Ha! Yum! É tão bom! Hã? Rina virou um cacto! Ah! Como? Amina! Hã? Que... Desastre! Grã! Olha esses bolos laranjas! Por que o meu é vermelho? Isso não faz sentido! Uh, cara! O meu tá absolutamente perfeito! Bem! Uma vara de pescar? Hã? Vamos pescar? Eu acho que sim! Vamos ver o que consigo pegar! Uau! Picles! Finalmente! Não, não, não! Por quê? Não! Eu mereci aquele picles! Você vai se arrepender do dia em que roubou meu picles! Poxa! Uau! Olha o que eu peguei! É um picles tão bonito! E cabe perfeitamente no meu bolo! Eu quero pegar mais! Eu quero pegar mais! É a festa do picles! Eu tenho o plano perfeito! Quero ver ela roubar essa meia! Ha! Ha! Ela caiu nessa! A meia fedoreita vai mostrar pra ela, com certeza! O quê? Que nojo! O cheiro! Acho que vou vomitar! Ai, cara! Isso é nojento! Ainda bem que eu tenho minha proteção! Que sorte! Eu! Eu! Conserta isso e coma! Você tem que fazer alguma coisa! Ok, meninas! Eu ouço vocês! Eu serei a salvadora! Ah! Ok! Aqui vou eu! Nham! Ai! Eu não me sinto tão bem! Tom! Eca! Vamos só jogar isso pra longe! Ah! Eu me sinto muito melhor! Finalmente! Muito melhor! Sem meias fedoreitas em nosso turno! Minha vez! Minha vez! Uf! Olha pra minha comboca de deliciosas minhocas açucaradas! Joga! Joga! Elas são perfeitas e tão fofas! Ao contrário do seu bolo! Mas espera! Uma coisa! A minhoca mais verde de todas! Ha! Plop! Ah! 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 Por quê? O que eu fiz pra merecer isso? Vamos provar! Hum! Ainda tá bom! E o gosto é ainda melhor! Hum! Eu não consigo parar! Hum! Ok! Bem! Oh! Uau! Olha essa linda mansão! Eu moraria aqui! Uau! É tão calma e rosa! É aqui que eu vou morar um dia! É perfeita pra uma rainha como eu! Só precisa de um toque final de Nutella! Vamos tirar essa tampa e começar a servir! Uh! Você tá vendo aquele slime rosa perfeito? Essa é a camada de tinta perfeita pra essa casa! É só espalhar como uma profissional! É uma beleza absoluta! Agora podemos colocar alguns ischmelos perfeitos por cima! Último pedaço! Isso mesmo! Mal posso esperar pra mandar ver! Nha! Hum! Tão bom! Mas espera! Você ouviu isso? Tem alguém ali! Cantando! Uau! Eu posso ver um cara cantando no chuveiro! Hihihihi! Sai daqui! Esse é o meu chuveiro! Acho que deixei ele bravo! Ei, você aí! Um momento, por favor! Você vai pagar por me espionar! Hihihihi! Oh, não! Ah! Não! Para! Não! Ah, não! Ah, não! Hihihihi! Ai, ninguém gosta de um espião! Hihihihi! Uh! Dois bolos! Ah, sim! Hã? Olha! Agora é a chance da Kate! Ela substitui suas canetinhas mágicas por um conjunto todo verde! Sinto muito! Fizemos o que tínhamos que fazer! O que aconteceu com minhas canetinhas? Ah! Não faço ideia! Ai, pobre Julie! Agora, mãos à obra! Vamos lá, meninas! O que a Kate vai fazer? Queria saber! Uh! Ah! Tudo que a Kate desenha aparece na vida real! Animal! Essas canetinhas são mágicas! Uau! Kate! Isso é incrível! Paraíso do chocolate! Hum! Jújú! Temos que salvar essa bagunça! Isso? Ok! Kate! Fizemos algo! Olha só! Uma pinhata de cactos! Incrível! Agora, vamos pegar essas delícias! Vai, Julie! Vai! Tem que ter alguma coisa boa aí! BAM! BOOM! Uau! Espera! Bolo da Kate! Ah! Que desastre! Julie! Que? Doce? Esse plano foi genial demais! Mas, acho que não precisava da venda, né? Sinto muito, Kate! Isso é muito, muito difícil! Caramba! Senhoritas! O que vocês têm aí? Farinha e água pra Rina? Isso nem chega perto da maravilha de bolo da Mina! Ixi, melos de cem dólares! Essa garota continua acumulando mais e mais coberturas! Minha nossa! Esse bolo vai ser especial! Nós temos que fazer alguma coisa! Farinha, água... Que empolgante! Quem sabe? Talvez a Rina faça um milagre! Hã? Tcham! Guardanapo de dinheiro? Quão rica é essa garota? Hã? Parece que a Rina sabe exatamente o que fazer com esses cenzinhos! Conseguir mais centenas! Quanto mais a Mina espirra, mais notas nós conseguimos! É o plano mais perfeito! E vendo quanto dinheiro a Mina tem, não acho que isso nunca tenha que acabar! Hã? Vamos cozinhar! Okidoki! Com você, Oda Grana! Tudo que resta a fazer é esperar! Mamma mia! Isso é um bolo de dinheiro? É isso mesmo! Haha! Que genial! Vamos comer bem essa noite! E tem mais uma coisa! Espera um pouco... É de arco-íris! Rina, você fez o impensável! Fez uma obra-prima do nada! Aproveite, mocinha! Eeeam! O bolo de dinheiro deixou a Rina rica! Da hora! Mina, você tá com inveja? Hora das cócegas! Ah! Ah! Tcham! E a Rina voltou ao normal! Uou! Olha só o bolo da Mina! E pra piorar a situação, a Rina tem uma cenoura pra decorar? É claro! A Mina tem doces de unicórnio dourado! Isso aí! Esse chifre é feito de ouro 24 quilates! Vamos terminar esse bolo mágico! Incrivelmente fofo! Eu só quero abraçar ele! Ah! Rina! Isso é o Olaf? Unicórnio? Não tenho certeza! Ah! Ah! Bem! Vamos comer! Ah! Ah! A Mina tá feliz demais! Uou! Não acredito! Olha só o novo unicórnio dela! Rina! Tenta você! Ah! 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 Ei! Eu disse pra vocês que é o Olaf! Oh, Rina! Agora tem como reverter isso? Congela! Mandou bem! Let it go! Aproveite os seus bolos! Oh, nom, nom! Tão fofinho! Olha pra esses polvinhos que mudam de cor da Mina! Oh! Aposto que você gostaria de ter doces como os da Rina! Oh, cara! Manda ver nesses doces, amiga! Fantástico! Tão mole, moleira, molengoso! Qual é o próximo? Pegue aquela faca de arco-íris e fatie o bolo de tubarão! Essa delícia é minha! Bolo Red Velvet! Você tá brincando comigo! Que beleza! Aproveite, Rina! Ok, Amina! O que você vai fazer com esses polvinhos? BAM! Uou! Tosses! Isso! Parece que as coisas acabaram bem, afinal! E tem mais de onde isso veio! Golaço! Agora tudo que resta a fazer é colocar no bolo! Super mega gostoso! Vamos comer, amiga! Oh! Tá demais! Hã? Rina? Bem, o que você achou que ia acontecer? Caracas! Senhoritas! Hã? Kate, olha! Seu pincel é meu! Toma essa! Você tá sem sorte, cara! Sinto muito! Não sei nada do pincel! Tá bom! Pra onde essa garota vai? Vai roubar a vassoura do zelador? Algo novo todos os dias nesse canal! Se você tá pensando em pintar com isso aí, você vai precisar de um papel maior! Pensando bem, pode dar tudo certo! Manda ver nessas cores! Vamos lá! Vamos precisar de tudo que você tem! Hihi! Vermelho! E um pouco de amarelo agora! E... Gira! Uau! Ahn... Posso ter uma dica? Bum! Bolo mármore! É incrível! Julie! Você acha que pode competir? Parece que sim! Redemoinho de baunilha de três andares! Boa! Ahn... Achoo! Bah! Quem espirra tanto que... O bolo acabou de fazer uma turnê mundial! Hã? O que tá acontecendo? Três andares! Com o acompanhamento de... Uaah! Uuuh! Obrigada por assistir, pessoal! Novos episódios estão saindo o tempo todo! Então não esqueça de se inscrever e apertar o sininho! E vamos lá! Deixa um comentariozinho também! Nos conte a sua parte favorita! Tchau, tchau!